Uma criança e uma mulher podem ter contraído a síndrome respiratória aguda grave causada pelo vírus H1N1. Dois casos suspeitos já sendo tratados na Santa Casa do município, um oriundo de um plano de saúde particular e um do SUS. Então prontamente identificados, alguns sintomas foram já acolhidos pelo sistema público e já foi feita a coleta dos exames encaminhados à FUNED para a gente aguardar os resultados e descartar ou confirmar o tipo da influência. O resultado deve sair dentro de um prazo de 30 dias. A síndrome é um tipo de pneumonia grave que surgiu na Ásia e causa sintomas como febre, dor de cabeça, mal-estar geral e outros como tosse ou dificuldade respiratória. A melhor maneira de combater ainda é a vacinação. Em Poços, a vacina contra a gripe está disponível em 18 salas que funcionam das 8 da manhã às 4 e meia da tarde. O objetivo é vacinar 43 mil pessoas que fazem parte do público-alvo do Ministério da Saúde. Sempre alertar e convidar a população para que compareça ao posto de vacina, para atualizar o seu cartão de vacina e se estiver dentro do grupo de risco, do grupo, o foco dessa campanha de vacinação, para procurar os postos de saúde, tomar sua vacina, prevenindo qualquer tipo de complicação maior. Na zona rural da cidade, a campanha de vacinação tem sido intensificada. Até por conta do trabalho efetivo na zona rural, é feito um trabalho de casa a casa. A vacinação vai de casa a casa e a gente aproveita para cobrir outras doses que porventura estejam atrasadas. Então é feita a nossa expectativa de 100% de cobertura.